Bom, eu tô aqui trazendo agora uma bela dama, uma ragata bela, que é a Karen Fante, gente. Olha, foi um prazer esse grandioso evento aqui com frarias empresariais, reunido empresários, pessoas empreendedoras, realmente um evento que eu vou dizer, fazia muito tempo que eu não encontrava e não participava de um evento tão bem organizado. A nossa querida Karine tá muito de parabéns, um grandioso evento, daqui a pouco nós vamos trazer ela aqui pra falar um pouquinho do evento. Mas, seja bem-vinda, Karine. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, com o público que te assiste, né, que já te acompanha há muito tempo, desde a época do Vinícius, que te conhecia. O Vinícius era um advogado de negócios, um cara empreendedor, dinâmico. Tive o privilégio de conviver com ele durante três anos, muito felizes. Compartilhamos o mesmo escritório, eu numa outra área, apesar de formada em Direito, eu tocava uma outra área, que era a área de design, mas com ele eu toquei muitos negócios, de compra e venda de empresas, acompanhei toda essa dedicação a ele, a essa parte da advocacia que é tão específica, né, porque comprar, vender empresas, adquirir, fazer contatos de empresas, entre empresas nacionais, internacionais, é uma coisa de quem tem um dom. E o Vinícius tinha esse dom, e nós compartilhamos muito esses momentos. Então, hoje, eu sigo à frente do escritório, não mais como Compass Business, né, mas como uma intermediadora de negócios, que é o KF Corporate Business, que é o cara infante, que carrega o meu nome. Preservando as relações interpessoais e empresariais que ele tinha, com o mesmo networking, apresentando partes que tenham interesses em comprar e vender empresas no nosso estado e fora dele, e também internacionalmente, estive agora em Nova Iorque, fazendo uma apresentação de uma empresa aqui para Porto Alegre, para uma rede de supermercados, tivemos êxito em fazer essas vendas. Então, assim, estamos aí tocando à frente um negócio que o meu marido tocava, e que eu tenho muito orgulho de hoje estar à frente, não só por ele, mas porque eu sei que a energia dele ainda continua, porque eu estou no mesmo escritório que é ali no Baltimore Office, não só a mesma energia dele, quanto tudo que eu aprendi com ele, na verdade. E essa energia não tem como se dissipar. Não tem. Ele teve uma fatalidade de enfrentar uma doença que veio a falecer, e hoje eu, como advogada que sou de formação, tive uma carreira de design por amor à arte, mas preservando esse dom, que eu acho que a gente também tinha, porque estávamos juntos sempre, né? Então, estou tocando à frente as relações aí entre empresariais, e hoje estou aqui nesse evento, na sua jipa, contigo, tendo essa oportunidade. E não é à toa essa conexão, né? Tudo tem um porquê na vida, gente. É uma conexão e é fantástico. Quando a gente começa a colocar no nosso mapinha, né, e pensar por que que isso aconteceu, tudo tem um porquê divino. Eu não sei explicar, eu não sei te realmente explicar, porque, na verdade, eu sou uma mulher empreendedora como tu. Então, não tenho medo de mudar, não tenho medo de nada. E isso foi uma coisa que me aproximou muito do Vinícius. Nós nos aproximamos por essa conexão de forma de pensar, de forma de agir, de pensamento positivo, que ele era um cara muito positivo, e de grandes, como é que é, sonhos e projeções. E não tinha como, eu fiquei pensando, eu te juro, assim, eu fiquei pensando, como é que um escritório que ele construiu há dois anos apenas, vai acabar? Não tem como. Então, não tinha como acabar. Porque ele se dedicou tanto a isso, ele trabalhava na Servo Advogados durante muito tempo, com uma advocacia bem convencional, e bem, já bem conceituada, e resolveu abrir o escritório dele sozinho, com a advocacia de negócios, que é uma coisa ousada, é um mercado ousado, o mercado de negócios, ele exige uma ousadia, entende? E quando nós nos conhecemos, nós tínhamos isso, essa conexão. Então, não tinha como deixar parar. Eu acho que, de certa forma, ele entrou no meu caminho pra me direcionar pra um caminho que talvez eu fosse uma excelente vendedora. Porque se eu soube me reinventar como uma profissional do direito, e tive um destaque na minha área como designer, ganhei premiações, etc, na Casa Cor e tudo, por que não seguir vendendo? Então, talvez ele tenha me direcionado. Com certeza. Olha, eu não tenho nem dúvida disso. Eu tenho certeza que ele é uma ferramenta, ele foi uma peça pra que tu... A gente vai saber muita coisa ainda, hein, gente? Até porque a Karen vai participar do nosso programa, vai estar trazendo dicas sobre esse mercado. Nós vamos saber muito mais coisas, porque a comunicação, ela foi feita pra isso, pra trazer o conteúdo pras pessoas, a realidade do que tá acontecendo, e também pra estimular. É, com certeza. Porque se a gente não estiver falando, não tem como as pessoas saberem, né? Uma coisa que o Vinícius sempre disse, não adianta tu fazer se ninguém souber. Não adianta tu ser um excelente profissional se ninguém sabe. Então, os veículos de comunicação estão aí hoje pra nos ajudar, teu programa tá pra nos ajudar, tá pra ajudar quem tiver o interesse de se divulgar, e quem não se comunica, tem um ditado, né? Exatamente. Então, a gente sabe, se trombica. Então, assim, a comunicação é um meio de te alavancar os negócios. Então, e é esse o nosso trabalho, porque além de a gente poder contribuir com negócios, com empresas, conexões, esse é o princípio básico, é o princípio social, e também social. Nós, seres humanos, a gente não pode reter a informação. A gente tem que entender, se a gente tem esse dom, e o dom de se comunicar, o dom de negociar, ele é um dom, não é qualquer um que tem. Então, a gente tem que dar valor, e reconhecer, e seguir, seguir fazendo o nosso trabalho. Exatamente. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com o teu público, contigo, que é uma querida, já foi cliente também, que eu sei, da Compass, do Dr. Pio, e estou aqui tendo essa oportunidade de conversar com ela, estou muito feliz. Eu que estou honrada, e já está convidada, né? Porque mulher bonita, inteligente, gente, a gente precisa trazer as nossas telas, elas precisam de pessoas com conteúdo, e ir radiando essa segurança, essa beleza que transcede. Ela não sai assim, ela é natural, sem medo. É, hoje em dia nós estamos aí, para dar exemplo para nossas amigas, né? Porque a maioria das mulheres tem um potencial muito grande em si, e tem uma dificuldade, às vezes um medo de se comunicar, de mudar. Exatamente. Esse medo freia muito as pessoas, então nós temos assim, que tem uma premissa em nossas vidas. Se tu tens uma vocação, e tu descobre isso em ti, não tenha medo de tocar isso adiante. Descubra o talento, sem medo, e siga em frente, que não tem erro, não tem como dar errado. Exatamente. O grande, a gente fala, e isso tem estudos, o grande problema, hoje, das pessoas, e em geral, é o medo. E o medo faz com que tu desista, muitas vezes, quando tu está quase chegando no ápice do teu resultado. É aquela dúvida, quando tu te decide, quando te desclare, não tenha dúvida. Não pode. Siga. Que ninguém para quem tem certeza de si. Exatamente. E hoje, na apresentação aqui na Confraria, foi uma apresentação muito emocionante, porque eu tive a oportunidade de dizer, que eu já mudei de carreira duas vezes. Eu sou formada em Direito, eu me transformei em uma designer de interiores, profissional casa-cor, e hoje eu estou abrindo mão de uma segunda carreira, que, claro, o escritório está sendo tocado por uma colega, para tocar um outro empreendimento, uma outra carreira, que seria tocar os negócios do meu falecido marido. mas com muito orgulho, sem medo de mudar, sem medo apostando que as conexões vão dar certo, apostando no meu potencial, apostando nas conexões, na comunicação entre as pessoas, nas oportunidades, porque a vida é isso. Gente, e já deram, porque a Karen já estava me contando aqui, que ela já foi, já está negociando com o mundo árabe, gente. Bom, mas a gente não vai contar hoje, a gente vai contar em outro programa, sobre esse mundo de negociações, fora do Brasil. Muito obrigada. Está convidada. Estou convidada, e vai ser um prazer contar para todo mundo, porque o mercado árabe, é bom de negócio, né? É isso que nós queremos, vamos trazer mais conhecimento, mais conteúdo, para aquele que está aqui, né? E experiências. E experiências de vida. Exatamente. Bom, então, vem comigo, que agora a gente vai pegar a nossa querida Karina, que fez esse grandioso evento. De parabéns, né? Um beijo grande, e até logo mais, com mais Karen, também para nós, aqui no nosso programa Andréa Grezana. Beijo!